Isso sim é um carro! Let's bora! Um esportista! Ah, esse aí, peraí, esses bonecos são perigosos, Marcos, cuidado! Não! Eu também achei, mas é gratuito, né? Será que eu vou botar o recorde agora? Este é o meu carro e eu tenho que jogar ele por um abismo. Quanto mais longe eu chegar no abismo, mais pontos, né, Marcos? Sim, eu já vou aí, tchau! Você já tá preparado? Deixa eu ver o Marcos primeiro. Oh! Nossa! E explodiu na vaca, mas ganhou dinheiro. Sabia quanto mais longe você chega, mais você ganha dinheiro, ó? Bum! Tem que tentar esquivando. Mas não dá pra dirigir. Uh! Nossa! Bum! Tudo isso? É. O meu multiplicador, vou pular o meu agora, tá preparado, ó? 3, 2, 1 e fui. E go! Ah, eu pulei do carro. Esqueci desse detalhe. Olha aí. Eu simplesmente pulei do meu carro. Não pode, tem que só andar. Go! Uuuuuh! Eita! Onde que... Ai! Hum! Hum! Onde que tem a... Onde que tem a loja? Chegou mais longe. Eu tô na loja, mas aonde que eu tô comprando um carro? Eu já tô na loja. Não, a loja é ao ar livre, são os próprios carros. Você tem que encostar em um carro, entendeu? Cadê? Os carros que tão no abismo. Não tem um monte de carro encostando no abismo? Uhum. São eles. Esse carro verde eu peguei lá. Olha isso! Cheguei na parte dos doces, é o segundo nível. Tem carros no abismo? Tem? Eu tô vendo nada. Vou te mostrar agora, peraí, quando eu chegar no final. Olha isso, Marcos. Cheguei no nível 2, ó. Será que eu chego no 3? Não! Ah! Tava indo tão bem. Eu consigo comprar o próximo carro. Fica olhando como compra, ó. Olha pro meu. Desce do carro. Tá vendo? Ó, todos esses carros, ó. Um, dois, três. Avião. 500 mil. Barco. Não, eu consigo comprar o carro da polícia. Você tá com quanto? 7 mil? Você consegue comprar esse? Olha lá. Yes? Ui! Nossa Senhora! Ah, agora tem mais vida seu carro. Você percebeu isso? Sim, percebi já. Então, quanto melhor o seu carro, mais longe você vai chegar. Porque ele resiste mais, ó, as pancadas. Toma. Nossa, você foi muito longe agora, sem bater. Boa demais. Olha quanto dinheiro. Bum! O próximo acho que é 10 mil. Vê o preço lá pra você ver. Ah, ruim. 25. Ah, esse é 45. Mas falta pouco. Deixa eu ver quem eu pego aqui agora. Eu pego esse, ó. Vou pegar esse. Ui! 3, 2, 1. Vou dar um pouco de ré aí. Fui! Uhul! Nossa, consegui passar muito longe sem bater. Um. Os bates de sua mão não tem graça. Um. Ai! Uh, passei pela girafa. Ai, tô aí. O doce? Doce é segundo nível. Conseguiu chegar no doce? Sim, cheguei. Aí você já vai ganhar 10 mil. Eu também tô no doce, ó. Vai ganhar 10 mil aí. Ui! Ui! Eu fui 8 mil de todos. 29. Consegue o carro já. 25. Yes! Eu tô na metade da vida. Por favor, passa os doces. Eu acho que eu nunca passei. Eu vou salvar pra pegar o dito. Vai guardar dinheiro? Uhum. Eu acho que eu nunca passei do nível 2. Por favor. Por favor. Falta pouco. Peraí, é diferente buracos? Oi. Peraí, Marcos. Eu acho que eu vou conseguir. Agora! Yes! Yes! Cheguei no nível 15 mil. Primeira vez que eu consigo. Bum! Quase cheguei no nível 4. Quase. O objetivo, 117 mil. Deixa eu ver quanto custa o próximo carro. 200 mil é o próximo objetivo. Então, vamos lá. Uh! Yes! Boa, Marcos. Eu vou agora dar uma ré e pegar por aqui. De lado agora. Isso! Ó, de lado ajuda. Agora o doce de novo. Muito bom. Quanto custa o jipe que você falou? 45. Yes! Conseguiu? Boa demais. Pulou um carro e já pegou outro? Boa demais. Nossa, olha isso. Se você dá a sorte de não bater em nada ou em menos coisas, consegue chegar muito mais longe, ó. Mas é bem difícil, porque tem muita coisa no caminho. Oh, yes! Galera, lembra sempre que a gente coloca o link dos jogos que a gente joga aqui de Roblox na descrição. Na descrição você encontra também o link da nossa loja, ok? A loja oficial, que é a loja.brancoala.com, onde você encontra tudo que a gente tá usando aqui, ó. Camiseta azul, amarela, tem camiseta preta, tem o boné brancoala, headset gamer, mouse gamer, teclado gamer, mouse pad, mochilas, moletom, meia, livro. Tudo na nossa loja, que é entrega para todo o Brasil. Tu passou o rainbow! Loja.brancoala.com E eu passei o rainbow? Aham, passou o rainbow. Mentira. Ah, 194 mil. Deixa eu ver isso. Ui! 200 e 300. Ah não, eu vou economizar pra 300. Esse é muito bom. Esse é o time Brancola chegando aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó. A Pomela entrou também. Tem mais gente entrando. Falando em time Brancola, se você quiser fazer parte, temos um time no Roblox chamado time Brancola. O link também tá na descrição. Sempre é importante olhar a descrição porque tem vários links. Não, não, não. Boom! Yes. Não. Yes. Opa! Isso! Rainbow! Chegou no rainbow? Sim. Esse é difícil aí, é muita coisa, ó. Eu bati muitas vezes aí. Agora você tá conseguindo chegar mais longe porque o seu carro tem 500 de vida, Marcos. É, é verdade. Yes! Rainbow, passei! Toma essa! Você deu muita sorte, tá fazendo 20 mil, ó. Na barra. Hey there, skip to the armor. Não, não quero comprar esse da polícia, não, não, não. Toma! Eu quero pular e quero ir pro outro de 300 mil. Eu vou agora. 3, 2, 1, fui. Vou pelo canto. Eu vou salvar. Consegui! Eu ainda vou economizar. Nossa, eu passei muito agora. Sabe aonde que eu vou economizar? Vai pegar o de polícia? É, 300 mil. Esse é o que eu tô querendo agora, Marcos. A gente vai com o mesmo carro, então. Esse foi muito bem, hein? Ui! Ah! Ah, eu fui mal agora. Eu parei muito cedo. E sabe qual é a coisa ruim? O quê? Você não consegue dirigir. Dá pra virar um pouco, não dá? Não. Deixa eu ver. Nem um pouquinho. Eu acho que dá um pouquinho. Deixa eu tentar de novo ver. Ó, esquerda. E é, ai! A roda vira, ela roda, ó. O carro não vira, mas a roda vira. Faz assim. Alguma coisa deve fazer, né? Ah, perdi muita vida ali. Ele ficou parado, ó. Não, isso não foi bom. Ai. Nossa, perdi muita vida. Não! Olha lá, fica parado perto de toda vida, né? É, é muito bom. Tenta pular do carro pra você ver quanto tá agora, ó. Bom, quando ele tá perto de muito... 300 mil, é agora. Espera pra mim. Eu espero? Tira 300. Então tá, vou pular mais uma vez. 3, 2, 1, fui. Olha isso, passei muito sem bater. O importante é não travar em nenhum objeto, ó. Só continuar caindo. Ah, eu travei muito. Nossa, o cara bateu muito. do carro. Honored police car. Ah, você chegou a 200 mil, mas não compra ele. Sim. Você falou que ia pular, né? Não, não trava, não trava. Yes. O que é git? O que é isso, git? É um meme. Mas se aperta, não faz nada. Não entendi. Ah, ele faz um barulho. Deixa eu ver. É um som? É. Ah, olha. Você clica, olha o que acontece. Ele volta? Ele voa. Deixa eu ver. Eita, ele escorrega. Deixa eu ver. E faz um barulho que é tipo... É tipo derrapando. O que é autodrive? Deixa eu ver. Ah, não. A autodrive é pra ele ficar dirindo sozinho, não. Vou pular mais uma vez, hein. Você tá chegando? Tô quase. Vou pular mais uma, vamos. Com essa, acho que é... Ah, o Yates, ele esquiva, olha. O Yates é basicamente o botão de dirigir. Entendi. É pra escapar disso aí, ó. Quando ele ficar preso, aperta o git. Olha lá, consegui. Ó, é verdade. Toda vez que ele fica preso, aperta esse botão git. Vê se você chega a 300 mil agora, Marcos. Vê se deu certo. Olha o seu recorde ali embaixo. 16 mil. Você tá melhor do que eu. What? O recorde é 14 mil. O Marcos já conseguiu 16 com um carro menor. Vê se você tá até 300 mil. A gente vai lá. Yes. Toma essa. Let's bora. Vamos comprar esse carro. Mas tem que ver a vida. Deixa eu ver a vida. Deixa eu ver a vida se é bom. Olha lá. 1.600. Uh. Clem. Vamos lá. Isso sim é um carro. Let's bora. Uh. Esportista. Boom. Nossa. Agora é cruzar os braços e apreciar, Marcos. É. Ó. Só esperar agora. É tipo um filme. Só esperar o dinheiro chegar. É, mas... Mas... E o botão de yeet? Hã? E o botão de yeet? Ah, é de vez em quando tem que apertar o yeet, é verdade. Dedo no mouse. Dedo no mouse. Já era pra eu perder agora. Colando em mouse, estamos usando o mouse oficial Brancoala, obviamente. Não, não. E também o teclado, ó. Teclado gamer Brancoala. Eita, muita vida eu tô agora. Vou passar pro terceiro mundo. Se eu der sorte, eu chego no quarto. Mas eu acho difícil. Ai. Vamos, 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 vamos. Yeet. O que são esses turns que ele mostra? São batidas? Não. Não. Ai, ralou muito ali, Marcos. Eita, eu vou chegar no quarto mundo, por favor. Por favor, por favor. Sim. Não. Quarto mundo. Yes. Vai. Yes, quarto mundo. Yes, multiplicador. Quanto custou aquele avião golden? Vê quanto custa. E isso, tem uma privada ali, uma banana. What? A banana é lendária, ela é muito boa, sabe por quê? Porque ela é pequena. Peraí, pai. Eu vi que esse tem tipo um bilhão de vida. Mentira. E custa mil bucks e seiscentos. Isso é nível God. É. Um bilhão de vida. E é mil e seiscentos. Ele já chega no... Isso ele já chega lá embaixo. É mil e... Quantas vidas? É mil... Bilhão de vida. Bilhões? Eu chego... Olha isso, Marcos, meu recorde. Dezessete mil. Vou tentar de novo. Três, dois, um e... Vou pelo canto aqui de novo, ó. Ah, ele não deixa, ele pula. Por mais que você tente ir pelo canto... Ele pula, porque tem uma flecha na beirada do poço ali. Uhuuu! Hum, dei sorte ali, hein? Ui! Não bateu. Não! Uou! Nossa, passei um tempo sem bater. O ruim é quando ele trava. Vou ficar com o botão aqui apertado, ó, já, ó. Ó, pra esses momentos. Isso! Nossa, perdi muita vida. Toma, esquivei. Bum! Nossa, não vou chegar nem no mundo três. Essa foi ruim. Essa foi muito ruim. Sabe o que importa? A vida. É, sempre a vida, ó. Olha lá, morri. Trezentos? O próximo carro custava quanto, que eu não lembro? Ih! Esse é o próximo avião? Quinhentos mil. Uau! E o barco, eu gostei do barco porque ele é fino, ó. Sabia que os itens menores são melhores, né? Uhum. Porque aí evita de ficar batendo. Mas se você ficar preso num lugar grande? É, também. Mas o item é pequeno, é mais fácil dele sair. Vou tentar. Três, dois, um e... Põe. Uhuuu! Pum! Bateu. Ai! Para de mim bater, aranha! Aranha, para de me bater. Yes! Yes! Está esquivando! Yes! Não! 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 Yes! Não, meu cadernão! Eu fiquei preso num lugar. Ah, esse aí, peraí, gente. Esses bonecos são perigosos, Marti. Cuidado. Não! O que é muito recorde? Boa, 18 mil. O que é isso? Melhor do que você. Está melhor do que eu, ó. Bum! É muito difícil. Yes! Ah, dá para ir esquivando mesmo, ó. Ó. Boa! Boa! Eu consegui esquivar. Yes! Eu estou apertando o Yeet toda hora agora, Marcos. Esquiva! Yes! Salvei, ó. Ó. Já salvei vários com o Yeet. Eu achei que era para você comprar o Bugs para comprar esse negócio de Yeet. Eu também achei, mas é gratuito, né? Será que eu vou botar o recorde agora? Bora! Não! Travou! Não! Faltava pouco. Ah, Marcos! Avião! Pego ou não? Ou espero? Escape to play? Não, acho que eu vou esperar. O próximo custa quanto? Vamos ver. Quero. Ah! Eu pulei. É 500 mil! Eu não consigo pegar o avião. Então, eu consigo, mas eu queria pular para pegar o barco ou a banana. O barco ou a banana porque eles são pequenos. E eu acho que o pequeno vai ter vantagem. Porque como ele é pequeno, ele vai conseguir esquivar melhor e chegar, a chance de chegar até o final são maiores, né? Nossa, foi muito ruim nessa. Eu esqueci de apertar o Yeet. Yeet! Yeet! Não, não, não! Yeet! Ah, tá travando em tudo, ó. Essa rodada foi ruim. Não! Mas tá tudo bem. Galera, lembra de deixar sempre nos comentários nomes de jogos de Roblox, sugestões para eu trazer aqui no canal para vocês, ok? E lembrar também, se você não está inscrito no canal, se inscreva. É muito importante para você ficar sabendo quando sai vídeo novo. Agora, agora eu vou lá ver. Vamos ver. Avião, meio milhão. Eu tenho 665. Um milhão e meio barco. Nossa, três milhões. O meu sonho é essa daqui, ó. A banana. O meu sonho é aquele avião. Um bilhão. Um bilhão a banana, ela é lendária. Sabe qual é o meu sonho? Mas ela é muito boa. Sabe qual é o meu sonho? O quê? Aquele avião dourado. Ah, aquele é épico mesmo, hein? Vou ver ele de novo, deixa eu ver. É 1.600 chubancos. Isso daqui é o quê? Ah, esses são os primeiros. Pai. A gente já tem. Você consegue pegar o avião dourado? Deixa eu ver o tanque. Nossa, lendário. 500 mil de vinho. Oi! Toma, desgraveu tudo! 200 mil. Não! Esse é o mais épico de todos, então? Você consegue comprar. Ah! Tu tem o suficiente pra comprar. Uau! Isso é vida infinita. Aí é game over. Mas aí é pagar pra ganhar, né, Marcos? Eu gosto de pagar pra ganhar. Pay to win chama. Pay to win. Eu gosto de pay to win. Pay to win. Pagando esse avião, certeza que a gente chega no fundo do poço. Pra pegar esse tesouro, ó. Que é a profundidade máxima. Se você quiser que eu continue com uma série deste jogo, escreve nos comentários pra eu ficar sabendo. Eu vou ficando por aqui agora. Um beijo, um abraço. E fui. Fui! Tchau, tchau, tchau.